Em uma ação recente de defesa no que diz respeito à sonegação de uma empresa, um empresário usou como argumentação que o profissional da contabilidade, na verdade, era o principal responsável, porque era ele que executava as funções, ele que entregava as obrigações para o fisco. E que aquele erro que foi cometido, ou aquela omissão de informações, não foi por conta do empresário, mas sim pelo seu profissional da contabilidade. Mas será que o juiz entendeu como sendo válida essa argumentação? Não, o juiz não entendeu, tanto que esse empresário foi condenado por crime de sonegação. Agora, o que isso ensina para você que é um empresário, que você precisa saber para que você não tenha um problema semelhante? Bem, primeira coisa é que você precisa entender o que são crimes, e o que é que você pode fazer e o que é que você não pode fazer. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa que sonega para o fisco, ela querer argumentar que, na verdade, ela não sabia que aquilo acontecia na sua empresa. Porque, normalmente, é muito claro para o empresário. Mesmo nas grandes empresas, existe todo um processo para que seja validado o que é feito em relação às informações prestadas ao fisco. Então, os seus gestores, eles são responsáveis por essas informações diretamente. Então, você precisa se manter informado do que acontece na sua empresa. Você precisa conhecer qual é o trabalho das pessoas que estão envolvidas nas funções relativas ao fisco. Por exemplo, o seu profissional da contabilidade, ele é uma pessoa-chave para poder te orientar nesse sentido. Então, você precisa, de fato, buscar a ajuda de profissionais que estejam preparados para a sua atividade e que possam, de fato, te orientar. Porque, se tiver algum problema errado, vai ser você que será o principal responsável. Uma outra informação importante é que você não pode ser um empreendedor completo se você não tiver o mínimo de informações relativas à parte tributária do seu negócio. Então, algumas questões, muito simples, inclusive, você precisa conhecer. Porque, se você não conhece isso, você fica sem respaldo nenhum de tomada de decisão. Então, muitas vezes, o empreendedor, nós percebemos que ele não conhece nada sobre legislação tributária. Não que você precisa ser um especialista, até não é possível isso. Mas você precisa ter uma visão generalista de todo o seu negócio, o que inclui a parte tributária também. Então, tem que ficar claro para você o que é que você não pode fazer. Porque, se você fizer o que não pode fazer, mesmo que você não saiba daquilo, você será responsável por isso. Então, nós passamos aqui pontos importantes que eu vou recordar com você. Primeiro, você ter um profissional da contabilidade preparado para te ajudar na proteção do seu negócio. Segundo, você conhecer as informações que você pode e o que você não pode fazer, as principais informações tributárias do seu negócio. E, por fim, por favor, né? Muito cuidado com o crime de sonegação. Porque, hoje, não é possível mais nós enganarmos tão facilmente assim o fisco. E isso pode trazer graves problemas para você, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida e nós pudermos te ajudar, mande sua dúvida. Vai ser um prazer poder te ajudar. E, se você gostou, deixa aqui o seu like e o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima.